Bom, a pecuária cada vez mais está se tornando mais intensiva. Então, cada vez mais nós temos mais contato com os animais. E isso faz com que o estresse desses animais aumente. Então, se eu tenho troncos ou métodos de contenção mais eficientes, eu estou, primeiro, diminuindo o tempo, diminuindo o custo com mão de obra. E essa mão de obra se tornando mais eficiente, porque com uma pessoa eu posso conter um animal. E antigamente eu precisaria de duas, três pessoas. Então, eu aumento a eficiência do sistema, diminuo o custo com mão de obra e também aumento a qualidade da carne desses animais, porque esses animais, dentro de um sistema de contenção como esse, o grau de contusões é bem menor.